Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço por aqui pelo canal fazendo um vídeo um pouco mais complexo? Tenho postado apenas alguns shorts e mesmo assim de forma bem esporádica. Hoje eu decidi trazer um vídeo pra vocês aqui. Não sei se vou voltar rotina de vídeos no canal, mas eu decidi fazer esse vídeo aqui. Eu tô gravando esse vídeo com a câmera frontal do Vivo X100 Pro no modo retrato, tá galera? O carinha do dia é o Magic 6 Lite, tá galera? O novo lançamento aí da Honor, da sua linha de intermediários, né? Vocês devem estar ouvindo bastante falar aí no Brasil do Honor Magic 5 Lite. A Honor tá entrando aí no Brasil novamente e tá chegando com o Magic 5 Lite, que é o modelo do ano passado. Eu fiz vídeo dele aqui ano passado e hoje eu já tô com o Magic 6 Lite aqui, que foi lançado há mais ou menos aí duas semanas, tá bom? Vou falar aqui pra vocês o que eu acho desse aparelho, quais são os pontos legais, quais são os pontos fracos. De cara, vocês podem ver que sem dúvida nenhuma o design é um dos melhores pontos desse aparelho, né? É um aparelho extremamente bonito, cara. Manteve muita coisa do que era bom no Magic 5 Lite e ainda tá melhor, na minha opinião. Nessa parte traseira dele aqui, eles adicionaram uma textura parecendo um couro, assim, que ficou muito bonito, cara. Nesse laranja, com os detalhes em preto e dourado na parte da câmera, eu achei sensacional. Na hora que eu vi essa cola laranja aqui, eu falei, esse aqui mesmo que eu vou escolher. Agora, ele parece muito com o Vivo X100 Pro, galera, que é o aparelho que eu estou usando no momento, né? Eu vou deixar uma foto aí pra vocês, um do lado do outro. Daria pra dizer que ele é um Vivo X100 Lite, sem problema nenhum, cara. Ele não se encaixa nada com a linha de design normal da Honor. Parece muito mais com o Vivo do que com os próprios aparelhos da Honor, até mesmo com o Magic 6 Pro, que já foi lançado, que seria um aparelho da linha Magic e também da Honor, mas que o design não tem nada a ver. Enfim, o que importa é que o design está muito bonito e muito bem acertado. Ele é um aparelho muito fininho, tá, galera? Com apenas 8mm de espessura e é inacreditável, né? Porque ele tem 5.300 mAh de bateria. A bateria é muito grande e cabe num corpinho tão fino. E ele também não é pesado. Apesar de ter uma tela de 6.78 polegadas e ainda ter 5.300 mAh de bateria, ele só pesa 185 gramas, cara. O trabalho da Honor aqui tá excelente de acabamento pra categoria desse aparelho. Claro que ele é feito em plástico, porém, não passa essa sensação. Você não sente que é plástico. Primeiro porque o acabamento do plástico é muito bonito e limita muito bem o metal. Ele é um aparelho extremamente sólido, galera. Ele é muito firme. Você pega ele na mão e você sente que é um aparelho duro, sabe? Não é aquele tipo de aparelho que a estrutura é frágil. Ele não passa nem a pau essa sensação, muito pelo contrário. A sensação que você tem com ele é justamente de um aparelho muito forte. E você já deve ter visto aí vários vídeos, tá, galera, com o Magic 5 Lite aí quebrando nozes e quebrando coisas, até mesmo gente quebrando tijolo com o Magic 5 Lite. A qualidade de construção e padrão do Magic 5 Lite pro Magic 6 Lite é a mesma. Então, se você tem aquela resistência no Magic 5 Lite, espere a mesma que no Magic 6 Lite, porque ele é feito exatamente da mesma forma, tá? A tela dele é curva, né, como eu falei pra vocês, de 6.78 polegadas AMOLED. É uma tela muito boa. Full HD Plus com a resolução altíssima de 1080x2652 com 1200 nits de pico de brilho, que é um brilho excelente. Dá pra você ver tranquilamente debaixo da luz do sol, tá? É uma tela AMOLED, cara. Com qualidade de cores, contraste, de 120 Hz, inclusive, né? Uma tela de 120 Hz. Com 1920 Hz de taxa de atualização PWM, né? Que é pra você ter mais conforto visual na hora que você tá com o brilho muito baixo, por exemplo, na hora que você vai dormir ali, você já tá na cama e você diminui muito o brilho. Como eu falei também, é uma tela curva, né? Que traz uma sensação de que você tá realmente com o aparelho muito top em mãos, tá? Ele também já vem com uma película aplicada na tela, apesar de na caixa vir apenas o cabo, tá? Não vem com carregador na caixa. Isso, no caso da versão aqui na Europa, né? O aparelho que é vendido aqui na Europa, talvez no Brasil, se chegar esse aparelho um dia, ele chegue com o carregador. Pelo que eu vi, parece que o Magic 5 Lite que tá chegando no Brasil, tá chegando com o carregador, né? Na venda oficial. Mas aqui na Europa ele também não era vendido com o carregador. Porém, agora no lançamento aqui, eles estão mandando um carregador de 66 watts de brinde e um fone, né? Um Honor Air Buds X5. Então, assim, ele suporta até 35 watts de carregamento, mas mesmo assim eles mandam um carregador de 66 watts. Então você já fica com o carregador da Honor preparado pra outros aparelhos futuros que você vai comprar da marca, beleza? Bom, falando das câmeras, né? Na câmera frontal, é o mesmo sensor do ano passado de 16 megapixels com abertura da lente EF 2.45. Na parte traseira, no sensor principal, o sensor mudou. Agora é um Samsung HM6 de 108 megapixels que é capaz de gravar até 4K 30fps ou Full HD 60. Na câmera frontal, é apenas Full HD 30. Na câmera traseira, você pode gravar até 4K 30, Full HD 60, Full HD 30. No Magic 5 Lite, isso não é possível, tá? No Magic 5 Lite, ele só grava até Full HD mesmo na câmera traseira. Se você grava em Full HD com ele, você tem estabilização e a estabilização é muito boa. Mas se você gravar em 4K, a imagem vai ficar mais tremida. Aí ele tem mais duas câmeras, né? Uma enche-linguísta de 2 megapixels e uma ultra-wide de 5 megapixels, tá? As duas, na verdade, são enche-linguísta. Porque a ultra-wide, apesar de ser utilizável, né? Quando tem bastante luz, se começar a cair um pouco a luz, as fotos vão ficar ruins. Então, basicamente, conte mais com o sensor principal. Como ele tem um sensor de 108 megapixels, você pode fazer zoom de 3x pra fazer macro e vai ficar muito bom o resultado. O processador dele é o Snapdragon 6G1, que é capaz de fazer mais ou menos 500 mil pontos no tutu, que tá ali um pouco abaixo do 778G, mas que tem um desempenho muito bom pro dia-a-dia. É feito em 4 nanômetros, então é uma tecnologia muito atual, galera. É muito moderno, né? O processo de fabricação do processador. O que garante a ele tá sempre frio, esse aparelho tá sempre frio. Não importa o que você esteja fazendo, é um aparelho que tá sempre friozinho e muito econômico de bateria. Bateria pra 2 dias de uso tranquilamente, tá, galera? A não ser que a pessoa seja louca mesmo, que utiliza 10 horas de tela por dia, aí você vai fazer um dia e meio de uso. Mas a pessoa que tem um uso moderado ali vai conseguir fazer 2 dias de uso com esse aparelho tranquilamente. Em termos de bateria, ele está muito bem servido. Cara, o processador não é um monstro, mas também não deixa nada a desejar pro seu uso do dia-a-dia, pra jogos casuais e tudo mais. É uma excelente escolha, na minha opinião, com essa bateria de 5300 mAh. Mas pra quem precisa de muita autonomia, sem dúvida nenhuma, vai estar muito bem servido com ele e ainda assim tem desempenho suficiente pra você fazer tudo, sem problemas de engasgo. O Magic OS é um sistema, né, bem fluido, não tem muita dor de cabeça, é derivado ali da MI, da Huawei, vocês sabem disso. E é um sistema que tem um bom gerenciamento de bateria, tem uma boa fluidez, então ele junto com o 6G1 tá bem servido pra isso aqui, na minha opinião. Eu acho que pra quem busca um aparelho pra consumo de mídia, né, pra poder assistir muitos vídeos, pra ver bastante redes sociais, o desempenho e o resultado de bateria aqui tá bem mais do que o suficiente, tá? Tem um ponto negativo aqui que é o áudio, tá? O alto-falante que ele tem na parte de baixo é legal, tem um som legal, porém ele não tem som estéreo, ele não tem alto-falante na parte de cima. Tchau! 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 Se inscreva. Na verdade isso é um problema em alguns modelos da Honor. O Honor 90 também não tem som estéreo. Eu não sei, a decisão da Honor é essa e o que a gente pode fazer. Porém me parece que a partir do Honor 100 já tem som estéreo. Então esperamos que nos próximos lançamentos a Honor coloque som estéreo. Isso é um ponto fraco. Tanto era no Magic 5 Lite como também é aqui no Magic 6 Lite a falta de som estéreo. O seu aparelho com essa pegada um pouco mais premium tem tela AMOLED e tem leitor digital na tela. Como vocês estão vendo aqui, o negocinho do leitor digital aqui só botou o dedo e funciona direitinho. Desbloqueio facial, desbloqueio por digital, funciona tudo muito bem. Cara, possui 5G, todas as bandas do Brasil são compatíveis, ele tem Play Store, serviço do Google de fábrica. Você vai estar sem também nenhum problema para utilizar no Brasil caso você queira. Ele não é um aparelho espetacular, mas é um aparelho muito bom, com um design sensacional, com desempenho dentro da proposta, com duração de bateria muito boa, com uma tela excelente. Então, assim, é um aparelho que tem muito, muito mais qualidades do que defeitos, na minha opinião. Diria que defeito dele aqui mesmo, para mim, só não ter som estéreo, galera. É a única coisa que faltava. Ah, claro, no caso da versão europeia, vim sem o carregador na caixa, tá? Apesar de eles estarem mandando agora de brinde durante o lançamento. Eu vou deixar exemplos aí para vocês das câmeras do aparelho e se você tiver interesse em pedir um aparelho desse aqui com a gente, tá? Para poder enviar para o Brasil. Ele está saindo agora, nesse período, tá, galera? Pode ser que ele vai estar mais barato, mais para frente, mas nesse momento de lançamento, ele está saindo a 2049, com os brindes já do fone e o carregador de 66 watts, tá bom? Então, fiquem aí com os exemplos de vídeo e fotos da câmera. Então, fiquem aí com os brindes já do fone e 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 do fone. Então, fiquem aí com os brindes já do fone e do fone. Então, fiquem aí com os brindes já do fone e do fone e do fone e do fone. Fala, galera! Beleza? Fazendo aqui um videozinho de teste da câmera frontal do Honor Magic 6 Lite. Está gravando em Full HD 30 fps. É o máximo possível de se gravar aqui na câmera frontal. Enquanto na câmera traseira é possível 4K 30 ou Full HD 30 e 60, tá? Em 4K não tem estabilização na câmera traseira. Vou mostrar para vocês agora no próximo vídeo. Mas vamos dar um giro aqui para vocês verem. A favor da luz. Contra a luz para ver se tem algo de HDR. Tem algo de HDR, mas não é muito forte. Depende muito de processamento também para isso. Mas, no geral, o equilíbrio de exposição não é nada mal, não. Isso aí. Olha lá. Dá para ver também a praia direitinho e tal. É um resultado legal para a categoria. Beleza? Aqui na câmera traseira é um sensor principal gravando em 4K 30 fps e, claro, sem estabilização, como eu falei para vocês, tá? Vou ativar aqui agora o redutor de ruído para ver. Redutor de ruído ativado. Dá para você ativar e desativar, sem precisar parar o vídeo. Esse aí é o resultado. Cheio de autocaravana aqui, né? Galera, aqui é a campa. A campa não, né? Seria a campa ou a campa mesmo? Enfim. As autocaravana aqui tem um local aqui que é só para isso, cara. Do lado de lá. Só autocaravana. Do lado de cá também. E na outra rua ali também, lotado. O pessoal que fica aí, vários dias, sem precisar pagar o hotel. Claro, né? Mas tem que fazer o investimento. Então, esse aqui é o resultado da câmera traseira aí. 4K. Vou fazer um macrozinho aqui para vocês verem. Nível de detalhes. E vou mostrar em Full HD agora. Aqui agora em Full HD. Redutor de ruído está ativado. Em Full HD. Vocês vão ver que vai dar uma melhora boa na estabilização. Apesar de não ser uma super estabilização, mas funciona. Aqui na tela mesmo é perceptível que diminui um pouco a qualidade da imagem, óbvio, né? Por causa da resolução. Mas não é muita coisa também. O vídeo em Full HD fica bom. Resultado legal. O sol ali, mostrando certinho e mostrando também as árvores. Um equilíbrio de disposição até que muito bom. Sol usar um retado aqui na beira da praia e para as montanhas lá em cima, chuva. Chuva não, né? Está bem nublado, não está chovendo. Mas é isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fazia tempo que eu não fazia um videozinho aqui para vocês. Estava com saudade. E deixa o seu like aí. Se inscreve, compartilha. E ajuda porque, como eu estava sem fazer vídeo, o canal vai perdendo o engajamento, né, galera? E vai ficando cada vez mais difícil. Então, para poder voltar a fazer vídeos, é muito importante que vocês ajudem no compartilhamento, no like. Tá bom? Ajuda demais. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Honor Magic 6 Lite. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus